E aí galera, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no T-Crew 2, né? Nosso jogo de carro, que também é de customização de carro, de moto, enfim, do que vocês quiserem, né? Tô a pedido de um inscrito aí, um inscrito, um dos mais antigos que eu tenho no canal, me pediu aí pra fazer um Corvette. Ele me pediu pra me customizar um Corvette. Não customizei nenhum Corvette ainda aqui no jogo, tá? Esse aqui é o primeiro Corvettinho. Ei, lembra que a gente tem as coisas pra trocar rapidamente entre dois veículos? Agora pode fazer isso entre três. Nem precisa agradecer. Não quero te agradecer, nem quero fazer isso. Enfim, hoje tô aí com esse Corvette Z6, tá? Vou customizar a carroceria dele, o motor... Cara, o motor dele... Eu não vou mexer nesse motor, né? É muito motor. Vou dar uma customizada nele então, beleza? E depois de customizar, nós vamos dar um rolê com ele. Fechou? Vou mostrar pra vocês toda a parte de customização aí também. Bora lá fazer essa customização nesse bichão lindo aqui. E é isso aí. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like, assistem a sininho de notificações aí, beleza? Vídeo novo de segunda a sábado. E agora também, tô com o meu canal de lives aí na Twitch, beleza? Lives de segunda a quinta, sempre às seis horas da tarde. Fechou? Bora customizar então? Personalizar. Parte visual, cor, decoração... O que que é a decoração? Ah, isso é a decoração. Não, valeu. Tô fora. Toda cor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, fechou o nosso Corvette, então, customizado, como vocês podem ver, adicionado, então, o capô de fibra de carbono, né, aberto, saia dianteira, né, muito bonito ali com o nosso radiador aparecendo, deu uma largada na carroceria dele, né, botei um aerofole traseiro, uma saia traseira ali com os canos também, né, cobrado, hein? É, isso aí. Beleza. Corvette customizado, preparado, como vocês podem ver. Agora, vamos dar um rolê, né, mais do que merecido, vamos marcar aí no mapa. Olha, eu tô com soluço. Marcado o rolêzinho até São Francisco, vamos lá. Nossa, esqueci que esse jogo tem uma direção mais estoque do que os outros. Há um tempinho que eu não jogo ele, então, eu tô um pouco desacostumado, ou seja, tipo, de direção aqui ofensiva. Mas a gente pega o jeito. Ai, ai. É, é bem mais ofensivo o rolêzinho aqui do que nos outros jogos corridos. Ai. Nossa. Difícil, difícil. Tá, vamos lá. Ainda que era a câmera mesmo. Não. Ih, apertei no start. Vacilo aí. Só pra deixar claro, não importa as bobagens que seus amigos... Eu preciso me readaptar ao jogo. Opa. Não, com certeza não era aqui. Tá, botando o nitro. Preio de mão. Aqui. Cara, onde é que era o botão da câmera? Ai, acaba batendo um post. Não. Ei, ei, ei. Não queria bater de frente. Coisa bem feia. Deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera aqui. Aqui, consigo. Tá. 17km não é uma distância tão longa. E... Esse vídeo aqui vai ser sem corte nenhum nesse jogo. O que eu vou fazer, eu vou só dar uma mexida na parte da customização, pra não ficar demorada e chata, né? Caraca, velho. Você tá me atrapalhando na tela. Para, já entendi. Na tela de dentro é um pouco mais fácil. Foi eu falar. E acabei de me arrebentar. Cara, tem que admitir. Apesar desse jogo ser muito... Inreal. Para jogar no volante. Ele não se muda nem um pouco bem o volante. Ele é um jogo muito bonito. E... É um jogo de carro. É um jogo divertido. Então, né? É bem bacana. Ai. Peguei de raspão no cara. Ai, ai, ai. Eu não tava olhando pra frente. Eu tava olhando pro velocímetro. Que droga. Ai. Me arremetei. Saí completamente fora... Da estrata. Eu consigo subir por aqui, já? Consigo. Não, não consigo. E agora? Ai, 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 ai. Olha só. Ali tem uma entradinha. Quer dizer, entradinha não, né? Tem um... Tem uma quebrada do bloco aqui. Caraca. Se fosse de verdade, eu teria morto. Ô, droga. Ô, droga. E essa estrada aqui é boa no drift, hein? Só que esse carro não faz nem um pouco de drift. Fuga. Ai, me arrebentei. Ah, entrei num evento sem querer quando eu passei lá. Olha pra estrada, tia. Sai da tela, não tô enxergando nada. É, esse é pra você deixar sem enxergar, né? Aí. Vai chegando. É, vamos voltar pra câmera de dentro? Agora eu enxergo bem. Agora, com tudo. Ah, eu apertei no start de novo. Que burrada, rapaziada. Nossa! Eu tinha que estourar, né? Beleza. Nossa corvette tá meio amassado. Mas... Faz parte. É isso aí. Corvette customizado, como foi me solicitado. Demos uma pilotada nele por aí. Pra curtir um pouco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. E até a próxima.